O que é o vosso culto racional? O que é o vosso culto racional? Os membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de furo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.